No momento em que o país supera 500 mil mortes pela Covid e que é alvo de protestos a favor do impeachment, o presidente Jair Bolsonaro reagiu com agressividade a perguntas feitas a ele nesta segunda-feira, dia 21, em Guarantiguetá, no interior de São Paulo. Antes de interromper abruptamente uma rápida entrevista, o presidente mandou uma repórter e integrantes da sua equipe calarem a boca, tirou a máscara, reclamou da CNN Brasil e fez ataques à TV Globo. O presidente se irritou inicialmente após ser lembrado que havia sido multado pelo governo de São Paulo por não ter usado máscara de proteção durante uma motocicleta no último dia 12. Após citar a utilização de capacete como justificativa naquele caso, foi questionado por chegar ao evento de Guarantiguetá sem máscara e respondeu. Eu chego como eu quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Se você não quiser usar máscara, você não usa. A irritação do presidente ocorre num momento de pressão por uma sequência de fatos negativos ao governo. Além das críticas diante da marca de 500 mil mortes pela Covid e dos protestos que ganharam corpo nas ruas no sábado, dia 19, Bolsonaro teve queda de popularidade nos últimos meses. Enfrenta desgaste com a CPI da pandemia no Senado e viu seu principal rival potencial para 2022, o ex-presidente Lula, ganhar projeção. Levantamento do Datafolha em maio mostrou o petista com 41% das intenções de voto no primeiro turno contra 23% de Bolsonaro no cenário eleitoral para o ano que vem. No segundo turno, Lula venceria por 55 a 32. Em seguida, iniciou ataques a Globo. No último sábado, o Jornal Nacional exibiu um editorial sobre a marca de 500 mil mortes por Covid. Em tom crítico ao governo, ainda que sem citar o presidente, o âncora William Bonner afirmou o que, abre aspas, foram muitos, e muito graves, os erros cometidos, fecha aspas. Por que você acha de me consultar com o Bonner ou com a Miriam Leitão sobre esse assunto? Pare de tocar no assunto, você quer botar, me bota o Jornal Nacional agora, vai botar agora. Estou sem massa e agora tenho que estar, está feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa, vocês são uma porcaria de imprensa, vocês são uns caras, cala a boca, vocês são um canalha, vocês são um jopado jornalista, jornalista, canalha, vocês fazem, canalha, que não ajudam em nada, vocês não ajudam em nada, você destrói a família brasileira, destrói a religião brasileira, vocês não prestam, a Rede Globo não presta, é uma péssima obra de informação, se você não assiste a Globo, você não tem informação, você assiste, está desinformado, você tem que ter vergonha na cara de se prestar um serviço porco, que é esse que você faz na Rede Globo. Na chegada ao evento de formatura de novos sargentos da aeronáutica, o presidente foi hostilizado ao descer do carro, algumas pessoas o chamaram de genocida e de palhaço. No dia 11 de junho, ao entrar em um avião comercial que estava parado no aeroporto de Vitória, parte dos passageiros gritou, fora Bolsonaro, e também o chamaram de genocida. Em notas sobre o episódio desta segunda-feira, a Globo e sua filiada repudiaram o tratamento dado pelo presidente, a repórter Laureine Santos. A Globo e a TV Vanguarda repudiam o tratamento dado pelo presidente e a repórter Laureine Santos e cumpriam apenas o seu dever profissional. Não será com gritos nem intolerância que o presidente impedirá ou inibirá o trabalho da imprensa no Brasil. Esta, ao contrário dele, seguirá cumprindo o seu papel com serenidade. No início da noite, após a repercussão da fala de Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas Minas Gerais, afirmou em uma rede social que a imprensa deve ser respeitada. Abre aspas. A Covid, as mortes e os reflexos sobre o país, embora possam aflorar maus sentimentos, impõem absoluta necessidade de união em torno de soluções. Parte fundamental desse esforço é a imprensa, que deve ser respeitada e livre para cumprir o dever de informar, mesmo na divergência. Fecha aspas. Publicou, sem citar diretamente o episódio desta terça-feira. Em nota, a maioria dos membros da CPI da Covid, sete dos onze titulares, manifestaram solidariedade à jornalista e classificaram a reação do presidente como, no mínimo, desproporcional. Tentar calar e agredir a imprensa é típico de fascistas e de pessoas aversas à democracia brasileira. Afirma o texto. Aseguramos que os responsáveis pagarão por seus erros, omissões, desprezos e deboches. Não chegamos a esse quadro devastador, desumano, por acaso. Há culpados e eles, no que depender da CPI, serão punidos exemplarmente. Os crimes contra a humanidade, os morticínios e os genocídios não se apagam e nem prescrevem. O documento é assinado pelo presidente da comissão, Omar Aziz, do PSD, pelo vice-presidente Randolfe Rodrigues, da Rede, e pelo relator do colegiado, Renan Calheiros, do MDB. Os titulares, Tasso Gerissati, do PSDB, Otto Alencar, do PSD, Eduardo Braga, do MDB e Humberto Costa, do PT, e os suplentes Rogério Carvalho, do PT e Alessandro Vieira, do Cidadania e a senadora Elisiane Gama, do Cidadania, também subscrevem o documento. Desde o início de seu governo, Bolsonaro interrompe entrevistas ou ataca jornalistas quando confrontado com temas incômodos. Primeiro, você da Folha São Paulo tem que entrar de novo numa faculdade que presta e fazer um bom jornalismo. Esse é da Folha que tem que fazer e não contratar qualquer uma ou qualquer um para ser jornalista. Uma canalice, TV Globo! Uma canalice! Fazer uma matéria dessa, num horário nobre. Era de homossexual, terrível, mas nem por isso tinha curso de homossexual. Tinha que ter crime em ser homossexual. Realmente, que eu não sou da tua laia, certo? Não sou da tua laia. Faria! É uma patifaria! Folha, cala a boca! Não perguntei nada! Ei, meu irmão! Cala a boca! Um jornal patife e mentiroso! Está saindo, cala a boca! Cala a boca! Aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai pro deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe o vídeo para a informação de todos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!